E aí galera do primeiro ano, beleza com vocês? Espero que sim. Hoje, antes da gente dar continuidade no assunto de vetores, a gente vai ver a parte da decomposição de vetores e da cinemática vetorial. A gente vai resolver o exercíciozinho, né? Foi passado pra casa. E aí a gente dá continuidade, beleza? Vamos lá! Bem, resolvendo os exercícios que foram passados pra casa, na página 288, a gente tem a questão P3. Fazer aqui da forma mais prática possível, certo? Aqui a gente tem os vetores. Temos um vetor A pra cá. Temos um vetor C. Temos um vetor B. E aí, no desenho da questão, cada quadradinho vale uma unidade. O A são três quadradinhos, então tem três unidades. O B tem dois quadradinhos, duas unidades. O D, um quadrado, uma unidade. E o C, duas unidades, dois quadradinhos. A gente pega sempre os que são opostos para fazer a regra de vetores. Primeiro, subtrair. O A é maior do que o C, então ele vai vencer. Vai ficar quanto? Esse vetor 3 menos 2. Vai ficar uma unidade. Eles são opostos. O B e o D também são opostos. Então, a gente subtrai também. O B é maior, tem uma unidade. A questão é que ele quer saber o vetor resultante. É isso? Calcule o seu módulo. O valor do vetor resultante. Ele quer saber. Justamente esse aqui. Teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. mais 1 ao quadrado. Certo? Então, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. Portanto, esse vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 2. Pronto. Está aí. Acabou. Só isso. Na questão 4, Ele dá dois tipos, né? Que é o vetor A e B. A 60 graus. Cada um. E o outro é ele sendo 120 graus. Eita, ficou bem retinho aqui. O A e o B. Quando eu formo um grau diferente de 90 graus, É a regra do paralelogramo. Como eu falei na explicação anterior. Então, Esse vetor resultante, ele se encontra lá na frente. Ele dá o valor do cosseno de 60 e de 120 na questão. Aqui é 0,5 e aqui é menos 0,5. Aplicar logo na fórmula aqui. Vr ao quadrado é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AP, vezes o cosseno do álbum. Pronto. Você vai só aplicar isso aqui para os dois casos. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. Só isso. Só fazer a substituição mesmo. Vr ao quadrado é igual a A. Nesse caso, cada um desses vetores, tanto o vetor A quanto o vetor B, eles valem 10 unidades. É só substituir. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10 vezes cosseno de 60 graus. 7 aqui em cima para identificar que é o vetor. O vetor resultante ao quadrado 100 mais 100 mais 20 vezes 10 200 vezes 0,5 que é a mesma coisa que 1 meio, né? mas a questão ele deu em 0,5. E aí, esse vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 100 mais 100 200 não posso somar com esses 200 porque aqui tem uma multiplicação, né? 200 vezes 0,5 dá 100. Aí, o vetor resultante ao quadrado é igual a 300 é igual a 300 portanto, esse vetor resultante ele vai ser igual a raiz quadrada de 300 que não é uma raiz exata. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100 você faz assim ou então você fatora, né? Pega o 300 e vai fatorando por 2 150 por 2 75 e assim sucessivamente. Prefiro transformar logo isso aqui em um produto onde tem a raiz que não é exata que é o 3 e o 100 que é uma raiz exata a raiz quadrada de 100 é 10 10 vezes 10 é 100 então se a raiz quadrada de 100 é 10 o 10 sai da raiz e a raiz de 3 permanece dentro aí essa é pra figura 1 pra figura 2 vocês fazem é o mesmo caso o que vai mudar vai ser o que? que aqui vai ser menos 0,5 ao invés de somar vai subtrair ao invés de ficar 200 mais 100 vai ficar 200 menos 100 que vai dar 100 que vai dar uma raiz quadrada exata que é 10 beleza? pronto vamos pro próximo tópico pronto bem simples, né? exercício tranquilo o básico de vetores vetores é muito importante porque a gente vê muito na própria mecânica na eletricidade vai ser muito utilizado esse conceito certo? hoje a gente vai ver a decomposição vetorial que essa talvez seja a mais importante que eu utilizado demais 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 mesmo e a cinemática vetorial que é uma coisa que o livro não abordou mas só que existem alguns vestibulares principalmente o da US que cobram bastante no vestibular deles às vezes tem aquela pegadinha velocidade média escalar velocidade média vetorial vamos ver e vamos tirar essa dúvida sobre o que é isso não tem nada de segredo é bem tranquilo viu vamos lá valeu galera vamos dar continuidade pronto vamos lá a gente vai falar agora de componente vetorial velocidade vetorial velocidade média vetorial primeiramente componentes de um vetor se a gente olhar para o exercício aqui o que a gente fez a gente tinha vetores perpendiculares entre si um na horizontal outro na vertical e a gente descobriu um vetor que é o vetor resultante o vetor resultante ele se baseou no vertical e no horizontal a mesma coisa vai acontecer nas componentes de um vetor a primeira coisa é imaginar um plano cartesiano que possui eixo y e eixo x eventualmente a gente pode ter um vetor aqui esse vetor vai formar um ângulo menor do que 90 graus 90 graus seria isso aqui 30 45 ou 60 geralmente que são os ângulos notáveis então aqui nós temos um vetor só que a partir desse vetor e a partir desse ângulo nós podemos encontrar dois outros vetores que são chamados de vetores componentes que são os vetores que vão existir no eixo horizontal mais conhecido como eixo x que vai ser chamado de vetor x e nós podemos ter um vetor no eixo y e agora relembrando um pouquinho de trigonometria a gente pode fechar esse triângulo aqui o vetor v o vetor vx e o vy está aqui mas nós podemos colocar ele aqui tranquilamente porque o que importa é que o vetor não perca suas características módulo sentido e direção e aqui fica o ângulo e aí nós temos a relação do seno e do cosseno quem é o seno de um ângulo lembrando que isso aqui é a hipotenusa esse aqui é o cateto oposto ele fica do lado oposto do ângulo e esse é o cateto adjacente o seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa então sendo assim nós vamos ter que o seno do teta é igual ao cateto oposto que é o vy sobre hipotenusa que é o v certo? sendo assim nós vamos ter aqui o vy que a gente multiplica meio pelos extremos galera ó vy vezes 1 é o vy que é a componente vertical vai ser igual ao v vezes o seno do ângulo pronto esse aqui é o conceito fundamental sempre na vertical o vetor vertical que é o vy vai ser igual a v vezes o seno e o vx vai ser o cosseno pelo mesmo método nós vamos ter que o vx vai ser o v vezes o cosseno do ângulo certo? só fazer a mesma relação trigonométrica que eu fiz para o seno ok? pronto essas são as componentes quando na questão ele perguntar quais são as componentes de um vetor aí você vai ter que calcular o vy e o vx o vy vai depender do seno vezes o vetor e o vx vai depender do cosseno vezes o vetor pronto aí agora a gente vai falar sobre velocidade média vetorial a gente aprende logo no começo do curso de física que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo certo? isso aqui é conhecido como velocidade escalar média não é à toa que nas questões ele sempre tem esse escalar e aí agora eu pergunto o que é esse escalar? é um tipo de grandeza lembra? tem as grandezas escalares e as vetoriais então por isso agora que é a hora importante sobre falar sobre escalar e sobre vetorial delta S é todo o espaço percorrido em um determinado tempo já a velocidade vetorial média que aí tem a setinha em cima ela vai depender do deslocamento vetorial dividido pelo tempo qual é a diferença dos dois professor? essa aqui é a velocidade média vetorial vamos imaginar um quarteirão espécie de bairro na verdade certo? e vão ter vários quarteirões agora os quarteirões digamos que um corpo saia daqui e venha até aqui ponto A para o ponto B certo? digamos que cada quarteirão desse aqui tenha 10 metros fictício obviamente né? os nossos tem de 100 a 200 metros e aí ele faz esse percurso aqui o corpo para chegar até o B certo? esse primeiro é o delta S porque é o espaço percorrido 10 20 30 40 50 pronto 50 metros isso aqui seria a velocidade média escalar para a gente calcular com esse delta S aqui certo? velocidade escalar média já se nós quiséssemos calcular a velocidade vetorial o que é o vetor? é uma seta uma seta que parte da origem até a extremidade ou seja algo saindo daqui indo de direto lá para o final está aqui esse é meu deslocamento vetorial só que aí dá um pouquinho mais de trabalho para calcular porque o que a gente tem? você precisa sempre ter esse feeling aqui de imaginar sempre um triângulo percebe? triângulo aqui que se formou ó triângulo nós temos o deslocamento aqui ó aí aqui nós vamos ter 10 20 metros e aqui nós vamos ter 10 20 30 30 metros e aí a gente calcula esse deslocamento usando o teorema de Pitágoras pronto a gente vai descobrir um valor aqui ó em metros e aqui a gente aplica na forma o tempo e aí vai ser o tempo que ele vai dar na questão beleza? pronto era isso que eu queria falar com vocês hoje componentes de um vetor vertical e horizontal e a diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média velocidade escalar leva em consideração todo o espaço percorrido e a velocidade vetorial ela leva em consideração uma espécie de atalho né? sai do ponto e vai direto para o ponto final ok? beleza galera? valeu! é isso que a gente vai dar que a gente vai dar uma espécie de atalho Tchau.